Preciso da última pauta aqui ó, informação de César Cidade Dias, na imprensa argentina. Há notícias de que o San Lorenzo fez proposta de dois anos para o Churim, Diego Churim. A proposta está na mesa da direção gremista, mas tem um entrave. O salário é altíssimo, são cerca de 400 mil reais mensais, o San Lorenzo não tem como pagar isso. Mas percebam como o salário é alto do Churim, cara. O Grêmio teria que rescindir o contrato com o Churim, continuar pagando aí umas parcelas tipo com o Alisson assim, para que ele possa acertar com o San Lorenzo. Aí no final do dia de ontem a Fabiola Tille, nossa repórter aqui da Rádio Pachola, entrou em contato com o empresário do jogador, que confirmou que existe sim essa negociação, tem a proposta, mas disse que o negócio não está indo adiante justamente por causa dos entraves. Quanto que é esse salário? Tem informação? 400 mil reais. O Churim ganha 400 mil reais. O Churim está desde 2020 ganhando 400 mil reais e jogou 11 jogos nesses dois anos. Aí é... É... É, essa frase, essa aspas foi bem forte. Não, cara... Essas aspas foram bem... Eu não o conheço. Gostaria de conhecer, porque deve ser um cara gente boa demais, porque eu... Meu Deus do céu, o grupo inteiro, ele fez um gol, todo mundo foi lá abraçar ele. Ele deve ser um cara incrível. 400 conto, mano? Não, é sério? O que que é pior? Meu 400 mil reais, cara, o cara jogou 11 jogos, acho que em dois anos. Nem sei, estou chupando aqui. É que tu sabe qual é o problema? É que o salário dele... Cara, pelo amor de Deus, mano. O salário dele em contrato é em dólar. Ele ganha 80 mil dólares. E aí tu vai fazer a conversão... Vai dar uns 400 e pouco. 400, 500. A gente... Com o passar do tempo... Vai quase 500. Com o passar do tempo a gente vai pegando as coisas, né, meu? Porque até então não se sabia exatamente o salário dele. Era algo... Era algo mais escondido, assim, né? Não era tão... Bah, ô, mano. 24 meses de 400. Deve ser legal, né? Ah, eu ia adorar. Eu queria uma vez só. A minha pergunta é... Tem que jogar a quina ali na senha da Mega. Ah, me ajudava muito. Eu ia falar, tem casamento pra fazer esse ano. Um salário desses já me ajudava... Segundo informações de bastidor, eu vou ser convidado. Eu tenho que comprar presente, né? Tem. Ah, é? Tem. Caramba. Ah, tem. Ô, Romildo! Romildo! Ah, tem. Presidente de Romildo... Só uma parcela aqui pra Rádio Pachola de 400. É só o que eu te peço. Já que a galera... Tem uma galera na internet que fala que a rádio ganha dinheiro do Grêmio. Então deposita logo pra nós, aqui, irmão. Isso. Nós já estamos sofrendo ataque com esse papo aí. Já deposita e tá tudo certo. Ah, justamente por isso que o César está em Putacana. É uma brincadeira, tá? Eu vou falar porque precisa desenhar às vezes. Eu tô brincando. É por isso que o César tá passando férias em Putacana, né? Com o dinheiro do clube. Maldivas, ele mandou mensagem ontem. Matheus Taupeazzo, Tchurim. Eu não sei o que é pior. Se é o Tchurim ganhando 400 ou o Everton sem bolinha ganhando 500. Isso sim me preocupa. E o Luiz Fernando? Tá, mas vamos falar mais sobre isso. E essa trinca? E essa trinca? Já jogaram junto isso que é pior. Dá pra fazer outro dia de ataque, né? Já jogaram junto isso que é pior. Dá pra fazer outro dia de ataque, né? Quase que uma milha e meia em três naba. Exato. Tá complicado, cara. Cara, eu acho que assim, ele não ia ter espaço esse ano. O Elias tá subindo e tá tirando totalmente o espaço dele. O Diego Souza renovou. Cara, beijo e abraço. Não tem muita conversa nessa situação. O que tem que ver é que daqui a pouco vai ter que fazer uma compulsão, entendeu? Tipo, daqui a pouco, ah, vamos pagar, sei lá, 150 e os caras pagam o resto. Cara, não sei. Mas vamos ter que achar uma compulsão. que seja benéfica também pro Grêmio. Tem que pensar também do lado do Grêmio. Não adianta só dar um... Ah, eu pago 70% aí. O meu desfoque é grande. 200 mil reais. Isso em dólar é 70 e poucos mil dólares, eu acho, né? Não, menos, né? 50. Se 400... Não, menos ainda. 45 mil dólares. 40 mil dólares. 40 e 45. Isso aí é um valor plausível pro São Lourenço pra pagar? Porque seria... Pro Grêmio já fica interessante um meio a meio. Tu sabe o que é o pior? O São Lourenço não vai disputar nenhuma competição continental esse ano. Ah, não vai pagar. Não vai ter grana. Então o valor de dólar... E eles são um dos cinco grandes, mas não são a principal camisa. Não. Tem toda uma situação financeira que... Não vai ter grana. O contrato que vai pro River... Não, não sei se vai ter essa grana. Esse que é o problema. Não vai ter. Porque eu imaginei isso, tá? Uma composição assim, ah, o Grêmio paga 200, o São Lourenço assume 200 e meio a meio. Eu duvido que o São Lourenço fica com uns 70% do salário dele. O São Lourenço é um grande clube da Argentina, mas não tem essa estofa toda de grana, meu. Tainan tá se rindo ali. Fala, Tainan. Ah, meu, é que é assim, cara. Eu... Eu acho o Churin muito carisma, entendeu? Ah, para. Então tira do bolso 400 pau e paga o carisma dele. Calma, cara. Tira do bolso 500 e paga o carisma dele. Tira do bolso 500 e paga o carisma dele. Tira do bolso 500 e paga o carisma dele. Tira do bolso 500 e paga o carisma dele. Tira do bolso 500 e paga o carisma dele. Tira do bolso 500 e paga o carisma dele.